Olá, tripulação! Aqui o Comandante Dantas mais uma vez e hoje nós vamos para mais uma questão de ANAC. Eu preciso conversar com vocês sobre regulamentos de tráfego aéreo. Estamos em maio de 2021. E pessoal, todo mundo acompanhou que nos últimos dias os alunos da EAD começaram a repostar para a gente aí que começou a aparecer na prova de regulamento de tráfego aéreo sobre regulamentação da profissão do aeronauta, a lei do aeronauta de 2017. Então, com a nova gerência da FGV, com as provas da ANAC, algumas questões que caíam exclusivamente para o curso de comissário começaram a figurar na prova de piloto privado. errado, mas como a gente não tem muito como discutir diretamente com a ANAC, o jeito é a gente começar a focar nesse tipo de questão, porque está caindo, está aparecendo sim por volta de 3, 4 questões por prova sobre regulamentação da profissão aeronauta, que inclui legislações para pilotos, comissários e também mecânicos de aviação, tá? Então, hoje eu trouxe uma pergunta para vocês. A gente vai divulgar a série de todos os próximos Cafés com ANAC para essas perguntas que estão caindo. Você diz daí se gostou, deixa a curtida, não esquece de compartilhar para a gente poder fazer outros o mais rápido possível. Quanto mais isso aqui viralizar, mais rápido a gente consegue fazer outros para vocês, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Espero que vocês gostem desse formato. Fiquem ligados, fiquem atentos que está caindo. Sim, está caindo bastante. Então, bora começar. Vou destrinchar algumas coisinhas para vocês. Trouxe uma questão hoje que fala assim, com relação ao sobreaviso, marque a alternativa correta. Daí ele traz algumas alternativas aqui, porém, antes da gente dar uma analisada nessas alternativas, vamos entender um pouquinho o que vem a ser sobreaviso. Quando você é funcionário, quando você é tripulante, você tem ali, às vezes, quando você trata de empresas aéreas, você vai ter ali um período onde você fica meio que de stand-by. Você fica ali no aguardo para ser chamado, porque, obviamente, se você tiver ali, você tem uma empresa de aviação regular, então esse voo tem que sair com a tripulação. Então, eventualmente, se a tripulação, alguém da tripulação tem algum problema, acaba não aparecendo, não comparecendo, a empresa precisa que esse voo aconteça. Então, ela precisa de tripulantes de stand-by. E aí existem uma série de... Existe uma fila, na verdade, ali, onde eu vou ter esse pessoal aguardando. Entre estes, depois eu comento dos outros, a gente tem a possibilidade do sobreaviso. O que vem a ser o sobreaviso? É aquele tripulante que vai estar em casa ou no local de preferência dele, porém, à disposição da empresa. Então, a empresa vai falar assim, ó, você fica de sobreaviso, isso quer dizer que você vai ficar por um período mínimo de 3 horas e máximo de 12 horas, esse é o período de sobreaviso, você tem que ficar de stand-by na sua casa com tudo prontinho, porque se a empresa chamar, se tiver um chamado, você tem que correr até o aeroporto para poder, então, cumprir uma nova jornada de trabalho a partir dali. Tá? Então, isto é o sobreaviso. Você fica de stand-by para que, se a empresa precisa, ela te acione, você já está próximo da sua base, próximo do aeroporto, e daí você tem que, em um prazo máximo de 90 minutos, já se apresentar para poder iniciar esses trabalhos aí. Então, vamos destacar aqui para vocês. Basicamente, o sobreaviso se trata disso, ó, período entre 3 e 12 horas, então, esse é o período mínimo e máximo de sobreaviso. Eu vou ficar no lugar que for de minha escolha, porém, obviamente, na base, né, ali naquela localidade onde eu vou poder estar naquele, chegar no aeroporto para me apresentar em um prazo máximo de 90 minutos. E aí, pessoal, eu, 90 minutos me apresento, e aí começa, então, o meu voo, né, de fato, a partir dali para frente. Porém, algumas coisas precisam ser olhadas aqui, eu vou eliminando algumas alternativas para vocês. Aqui nessas alternativas, a gente fala assim, ó, a gente tem a Bravo. Em local onde houver dois ou mais aeroportos, o tripulante terá prazo de 90 minutos para se apresentar para o trabalho. Aqui, essa questão dos 90 minutos, que é bem comum você poder marcar a Bravo, aqui, ó, a gente está falando de uma situação normal, tá, de um aeroporto, de uma cidade onde eu tenha um único aeroporto. Agora, na Bravo ele está falando sobre uma regra especial que trata sobre cidades, municípios com mais de um aeroporto. Então, primeiro vamos destrinchar uma por uma. O que é sobreaviso, então? Revisando. A empresa fala para você, ó, você fica tranquilo hoje, mas se a gente precisar, você tem que se apresentar em 90 minutos. Então, o tripulante vai ficar na base dele ali, onde ele preferir, em casa, por exemplo, e se a empresa liga porque faltou, precisa ir para o aeroporto, esse tripulante tem que se apresentar em 90 minutos. Primeira questão, Alfa, primeira alternativa. A quantidade de sobreaviso será limitada a 10 mensais. Não, está errada. A quantidade de sobreavisos máxima, ela vai ser limitada a 8 mensais, ok? Exceto, exceto se houver acordo coletivo de trabalho. Ou seja, se a empresa precisar de você mais uma vez e você aceitar, tá? Então, mais ou menos ali, isso é acertado diretamente com a empresa. Mas, por prazo regulamentar, no máximo, 8 sobreavisos por mês, ok? Segunda alternativa aqui. Em local onde houver dois ou mais aeroportos, o tripulante terá o prazo de 90 minutos para se apresentar ao trabalho. Errado, porque essa é a regra normal. A regra normal de se a cidade tem um aeroporto, eu tenho que me apresentar em 90 minutos. Se a cidade tem mais de um aeroporto e eles me chamam para o outro aeroporto, que não seja aquele que é a base principal, o que eu vou fazer? Base contratual, né? Que a gente chama ali. O que eu vou fazer? Eu vou ter 100... Por exemplo, São Paulo. Você está lá do lado de Guarulhos. Você mora ali do lado de Guarulhos porque ele é a sua base. Então, os caras te chamam lá para Congonhas, que é outro aeroporto que está bem longe. Então, nesse caso, aí, se eu tiver dois aeroportos e eu for chamado para o outro aeroporto, que não a minha base, eu tenho um prazo de 150 minutos para me apresentar para o trabalho nesse outro aeroporto. Depois, a partir do momento que eu sou informado, você tem que cumprir isso aí. A partir desse momento, você tem 150 minutos e não 90 minutos, ok? Charlie, as horas de sobreaviso são pagas como horas de voo. Aí, também não, né? Você não vai estar em casa de boa, só de stand-by e ganhando como hora de voo. Errado. Você vai ganhar um terço da hora de voo, o que já é bem bom, tá? Você vai estar em casa. Se a empresa não te chama, o sobreaviso já te paga um terço da hora de voo até o momento que você está nessa condição de sobreaviso, ok? Então, as horas de sobreaviso são pagas à base de um terço, ou seja, 33% ali do valor da hora de voo normal desse tripulante, ok? E aí, a gente chega na questão correta, a delta. Delta, o período de sobreaviso contabilizado desde seu início até o início do deslocamento, caso o tripulante seja acionado para a nova tarefa, não poderá ser superior a 12 horas. Isso está correto? Isso é o básico que eu falei para vocês lá no comecinho, quando eu expliquei o que é sobreaviso. Então, é um período de, no máximo, 12 horas. Está aqui, ó. Então, a delta, correta, porque ela fala para a gente o seguinte, ó. O período de sobreaviso, e ele ainda descreve para você. O que é o período de sobreaviso? Ele é contabilizado desde o momento que a empresa te dispõe, fala assim, ó. Você vai ficar de sobreaviso, desse momento que está valendo o horário, começa o sobreaviso até que inicie o deslocamento. Por exemplo, se você começa a se deslocar ali, você já tem o encerramento do sobreaviso dado, tá? Para atender a missão propriamente, ok? Esse prazo não pode ser superior a 12 horas, ok? Então, o prazo máximo para um sobreaviso é de 12 horas, alternativa delta, correta? E eu espero que você tenha curtido esse café com a NAC, estuda bastante, deixa no comentário aí, se você quer mais desses formatos aqui, que a gente continua. Vamos dar um gás e fazer uma sequência de regulamentos só focado nisso aqui, porque eu sei que vocês estão precisando. Valeu, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Daqui o Comandante Dantas, na escuta.